Incendia, incendia, incendiou, incendia Tem que botar seu dendê, pra na roda ter valor Dendê, dendê Mas é um cara que tem que ter dendê Oi, dendê Mas é um cara que tem que ter dendê E o que acontecer na roda, na roda dedifica Se você não aprendeu isso, atenção em meu cantar Tem, 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 tem